Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Juaninho BR e nesse vídeo de hoje vamos testar a beta do Call of Duty Modern Warfare 3. O sistema que eu vou utilizar vai ser uma RTX 4080, um Ryzen 7 5800X 3D, 32 GB de memória, 3200 PHz, CL18 e o jogo está instalado no SSD Netac NV7000 PCI Express 4.0. Antes de começar o teste vou passar nosso jabá da nossa parceira Rookies e já venho. Você acabou de montar seu PC dos sonhos, está lá se divertindo euforicamente, quando de repente vê isso. Mas não se preocupe, no site Rookies você pode encontrar sua chave de Windows 10 Pro OEM original, vitalícia e barata. Use nosso cupom RBR25 para ter 25% de desconto em todo o site. Após selecionar o método de pagamento, abra as configurações do Windows, vai em atualização e segurança, depois ativação. Insira a chave do produto e pronto, seu Windows está ativado. E você pode ficar aliviado. Galera, é o seguinte, tinha deixado o som do jogo zerado aqui para não atrapalhar a gente? Vou colocar aqui em 16. Como eu sempre falo nos vídeos, os jogos ultimamente costumam vir com sons altíssimos, né? Pessoal, é o seguinte, se você quer um sistema para rodar este game com tudo no máximo, rodando ali acima dos 144 FPS, sem utilizar tecnologias de escalonamento de resolução como DLSS ou FSR, quer rodar com tudo no talo, inclusive Ray Tracing, esse sistema é para você. Aperta ESC aqui, vem configurações, deixa eu mostrar para vocês como estão os gráficos. 1440p nativo, Vsync desligado, limite de FPS desativado, tá? Vamos vir aqui em qualidade, temos aqui a resolução nativa de 1440p. Vou colocar até aqui o FOV no máximo aqui para vocês, tá? O pessoal fala, Rony, coloca o FOV no máximo, porque precisa, você tem ali mais performance perdida. Então o FOV está no talo aqui para você, tá? Qualidade, pessoal, está no máximo possível. Tem coisas aqui, e para vocês terem ideia, que eu tive que ativar manualmente o jogo, nem o jogo você colocando no talo, no talo, ele consegue fazer com que isso seja ativado. Então você tem que ir lá manualmente, pontinho por pontinho, colocar tudo no máximo possível. Isso aqui é o máximo do máximo, tá? Então vamos lá fazer nossa gameplay aqui. Estou no modo que chama Guerra Terrestre. E ali no canto esquerdo superior a gente vai ter as métricas do MS Afterburner, tá? Para quem quiser tirar suas dúvidas de como está rodando, vou zerar as médias aqui. O jogo nesse exato momento está rodando a quase 170fps, 150 agora, 160. Como é um jogo online, o FPS tende a variar mais. Como eu falei, o jogo está no máximo possível em sua qualidade e seu esplendor aqui. Eu não sou um bom jogador de Call of Duty, já deixo avisado aqui para vocês, tá? Então não adianta querer que eu tenha uma performance em gameplay absurda, porque eu não vou ter. Eu não jogo isso daqui. Eu não jogo Warzone, eu não jogo CODs. Os CODs que eu jogava, pessoal, eram os CODs antigos. Modern Warfare, o antigão. Call of Duty 2. Ó, pelo menos eu estou 2 barra 1. Então agora vamos analisar o nosso MS Afterburner ali na esquerda, que é isso que vocês gostam, né? Ó, pessoal. Nesse exato momento a gente vai ter ali uma performance muito da hora, né? E o gargalo, ele está sendo causado pela placa de vídeo, ou seja, o nosso 5800X3D está levando o nosso 4800 a trabalhar no talo. Não é legal, velho? A gente vê como esse processador é top. Para alguém que tem ali uma plataforma M4, né? Um cara que ainda está ali com o seu Ryzen 5600, 5600G, 5700X, 5800X, até o 5900X, cara. 5900X, você trocando para esse processador, você vai ter ali um ganho de performance em game, esquibera a casa dos 20%. No menor do cenário. Então no mínimo você vai ter 20% de aumento da performance. Vagabundo entrou no tanque, né? Eu sempre aperto o CTRL. Erradamente, né? Não é para apertar contra, é para apertar C. O C que faz a gente dar o slide, né? Não fica apertando contra, o boneco se joga igual um psicopata. Então, pessoal, a 4080, ela é uma placa cara. Hoje ela está beirando aí a casa dos 8000, né? A gente vai ter aí... Uma... Eu não sabia que o VoIP estava aberto, por isso que eu dei essa pausa. Vamos tirar o VoIP aqui, galera. Nível do microfone. Microfone aberto, não. Bate-papo por voz, desativado. Eu não sabia que o VoIP estava aberto. Era o cara que falou, nem ali, já... Eu até assustei, falou, é, não está dentro dessa pausa. Então, galera, 4080 como eu estava falando. É uma placa que hoje você vai pagar ali cerca de 7300... 7400, até 8000, né? Dependendo do modelo, pode passar bem isso aí. É uma placa, pessoal, exageradamente forte. Ignorante. Essa é a verdade. Porque para você jogar um game, um game pesado, como Call of Duty... Da hora, Call of Duty. E você ter ali um desempenho desse, meu amigo, uma média agora de 153 FPS... Isso aqui, galera, que eu estou falando, que é um modo online que tem 64 jogadores. Um modo bem pesado, tá? Galera, meu jogo acabou crashando aqui, tá? Eu mudei o modo de jogo. Agora estamos jogando o modo dominação. E esse modo aqui é o modo mais tradicional do Call of Duty, que é um modo ali de equipes, né? Com menos pessoas jogando. Então, vamos testar esse modo aqui também, para ver como é que se sai a nossa performance. A gente já vê que nesse modo, ele é mais leve. É um modo que você sai ali já com 170 FPS de média. Isso é bem da hora. Então, onde a gente está batendo ali 150, né? No outro modo Guerra Terrestre, é que a gente já sai para a casa dos 170. Bem da hora. Como eu falei, eu não sou muito bom nesse jogo aqui. Mas vocês vão ver na performance ali, né, pessoal? Está rodando muito bem. O uso de memória de vídeo aqui nesse modo já diminui muito, tá? Estou com uma beta, pode rolar esses crashes, pode rolar esses problemas de alguns travamentos aí. Beta, né? Beta. A gente não pode exigir muito. Então, a gente vê também que as temperaturas das peças estão muito boas. Mas esse modelo aqui, e no 3D, da 4080, é muito bom. Um modelo muito frio, ó. 54% de fã, 66 graus, gabinete fechado aqui. Eu uso um H500P Mesh, tá? Na colher Master. Tem um fluxo de ar muito bom. Então, é importante você também investir num gabinete com bom fluxo de ar. Pra fazer bem diferença no resfriamento das suas peças. Não adianta você ter peças caras, peças aí de última geração, se você não tiver um gabinete da hora pra refrigerar, né? Ó, eu vi um cara que passou ali, ó. Um cara aqui, ó. Olha. Filha da mãe. Olha só. Vacilei, dei a cara e me ferrei, né? Então, pessoal, nesse modo aqui, olha. Cara, chegou a dar um pico de 200 frames ali. 200 e poucos frames. Tô perdido aqui, que o MSI tá exatamente em cima do minimapa, né? Então, tô sem noção ali de... Que isso, mano? Seu brother. Ai, cara, que vacilo. Olha só, cara de sniper. Apareci bem na frente da mira dele, só teve que clicar. Caramba. Morreu, morreu. Peguei assistência. Como eu falei, pessoal, aqui não tem mais o que aumentar, tá? O gráfico aqui é absoluto... É o máximo absoluto. Beleza, eu tenho que aprender a fazer igual os caras fazem. Deitou ali, mano. Saí da minha mira, hein? No call of duty, a gente não faz isso. Morreu. E eu fico apertando o C ao invés do... Foi mal, mano. Foi mal, desculpa. Cara do meu time, eu quase dei uma dosada na cara dele. Pessoal, então vocês estão vendo que a performance geral do game tá muito boa. Nesse sistema aqui, é o que eu falo, velho. Sistema caro. Também tem seus benefícios, né? Se tiver aí um monitor de 1440p, vai dar pra se jogar no máximo possível, sem problema nenhum. Sem se preocupar que... Ah, vai rodar no ultra, vai rodar bem... Vai rodar tudo, meu Deus. E, pessoal, vamos fazer um teste final aqui que a gente vai renderizar em 4K. Tá? Eu vou pôr em 4K aqui. Então, vamos vir aqui, ó. Esc, engrenagem, gráfico, qualidade. Resolução de renderização aqui, pessoal. A gente vai colocar em 150. Por quê? Colocando em 150, a gente vai ter a resolução de 4K, tá? 3.840 por 3.160. Então, aqui estamos no 4Kzinho. Agora, vou zerar as médias. A gente vê que do 4K já fica muito mais pesado, né? São 50% mais resolução. Então, ó, 103 FPS. Se você tem aí um monitor 4K, se você tem uma televisão 4K, se você tem uma TV OLED, uma TV QLED, 4K 144, 4K 120, olha que legal. Você consegue jogar bem, utilizando um sistema desse, né? Você ainda não tem que se preocupar com questão de performance, porque a gente tem um FPS muito alto ainda. Isso que eu não ativei o DLSS, tá? Isso que tá com tudo no máximo. Tem até coisas que o jogo nem recomenda você colocar acima disso aqui. Tomei um HS bonito ali, hein? Ó. Ó, ele ficou vendo. Olha só, cara. Hit-Kill aquela arma ali. Será que é a Teco Teco? Então, agora em 4K, no máximo. Resolução nativa, sem DLSS. Fazendo mais de 100 FPS aqui no joguinho. Muito bom. Performance esplêndida. Caramba, velho. Aquele cara vai ficar lá em cima mesmo? Tem como matar ele ali? Pior que ele tá num lugar difícil de acesso ali, né, velho? Tinha alguém aqui. Morreu. Ah, porra, mano. Era com 2. Olha como... Nossa, pior que ele tinha... Pior que o... O brother do meu time tava ali atrás e acertou eu. E eu tô ligado, galera, que eu tô jogando errado, tá? Porque esse jogo que não é mata-mata é pra capturar os pontos. Mas a gente, né, vai jogando que sabe. Tem clãzinho lá no outro lado. Tem um Edge. Odeio o Edge. O Edge é lixo. Ó, subi de nível com arminho. Caramba, mano. O quanto de vida que eu tirei dele dá pra você ver? Ó, de peito pro cara me matar. Partida quase acabando. Ó, eu acho que o sniper tava por aqui, não era? Caramba, mano. Eu tô em último do meu time? Diz que eu tô jogando com FPS fodido aqui. Gráficos altíssimos. Ou seja, galera. FPS faz milagre? Não faz. Tá vendo aqui, né? Mano, para de deitar no chão. Você vai sujar sua roupa, amigo. E esse jogador que fica deitando no chão aí, como é possível? Tá parecendo um CS, só que... Mais psicopata. Dessa vez não, irmão. Dessa vez não. Jogador de Battlefield que nunca joga Call of Duty na vida, se aventurando aqui em 4K no competitivozinho do COD. Mano, olha isso. Desalvante aqui, que é o veículo aéreo de não sei o quê. O cara que tava aqui, não sei, desapareceu. Ligar a arma dele aqui, que parece mais bonita que a minha, e já perdi ela de novo. Olha só. Ele sabia. Sabe por que ele sabia? Porque o brother dele contou. Exatamente por isso. Ah. Ed, vocês estão muito fracos. Vocês estão morrendo para um cara que não joga Call of Duty nunca na vida. Estão morrendo para mim. Mas galera, é isso aí. Vamos fazer o último teste agora para ver quantos FPS a gente consegue pegar. Porque eu vou colocar o gráfico no mínimo. Com a resolução em 50%. Vamos pôr um aplicar aqui. Agora a gente vai ter FPS estourando na tela. Vou aumentar aqui a resolução dinâmica. Vamos ligar aqui o DLSS. Cadê? Onde está o DLSS? Qualidade anti-alizing no mínimo. Aplicar. Cadê? 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 Cadê o DLSS? Tudo no mínimo. Tudo desligado. Tudo no mais baixo. Resolução dinâmica está no mínimo. Olha aqui. Cadê? NVIDIA DLSS. Exibir mais. Qualidade não. Desempenho ultra. Quantos FPS temos aqui? Vamos ver a média. Agora com tudo no mínimo. Agora quem limita a performance, obviamente, é o nosso 5800X 3D. Temos agora um FPS na casa dos 300. Agora está parecendo CS mesmo. O jogo está feio para cacete. Alguns momentos a gente chega a bater 300. Alguns momentos a gente chega a ficar com 250. Varia muito, né? Muita performance, cara. 345 chegou a bater ali. Esse processador é muito bom. Para quem tem aí, como eu falei, a plataforma M4. E procura um processador bruto. É o 5800X 3D, mano. Esquece Intel de 13ª geração. Esquece Ryzen 7000. 5800X 3D é o método mais barato para você fazer um upgrade top no seu sistema. Ficar com o desempenho que bate até processadores lançamentos. 5800X 3D bate o 7700X para vocês terem ideia. E em performance, em games, tá, pessoal? Não estou falando de performance para trabalho. Estou falando de performance em games. Lembrem-se disso. Agora para quem já procura um processador para trabalho, aí é mais negócio você investir em uma plataforma mais atual. Porque investimento tem retorno. E conforme o seu investimento for mais alto, você vai ter o retorno financeiro mais alto também. Economia de tempo para você. Velocidade. E renderização. E ganhamos aqui, ó. E eu matei 15. Um cara que nunca joga Call of Duty. Então, o que eu achei da performance desse sistema aqui no Call of Duty MW3? Achei top, velho. Top. Vocês viram que no cenário extremo, o 4K máximo, ele faz acima de 100. E no cenário mínimo, faz acima de 300. Tem vezes, né? O que é absurdo, tá? É absurdo, na minha opinião. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do teste aqui no Call of Duty Modern Warfare 3. Vai lançar o joguinho aí em breve. Deixe o seu like, comente e compartilhe com os amigos que tá querendo comprar um sistema como esse. Vou deixar o link pra você comprar as peças aí na descrição e comentário fixado. Grande abraço. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Fui. E aí Abertura